Um nascimento especial, algo sobrenatural Como pode ser assim, Deus veio pro céu pra mim Uma flor e tão pensou, como o homem se tornou Canto em glórias ao Senhor, nasceu o Salvador Jesus nasceu, aleluia é Natal A maravilha aconteceu, numa noite sem igual Os anas da tortura, um milagre aconteceu O céu se uniu à terra, quando o Salvador nasceu Um nascimento especial, algo sobrenatural Como pode ser assim, Deus veio pro céu pra mim Sua glória então deixou, como o homem se tornou Canto em glórias ao Senhor, nasceu o Salvador Jesus nasceu, aleluia é Natal A maravilha aconteceu, numa noite sem igual A maravilha aconteceu, numa noite sem igual A maravilha aconteceu, numa noite sem igual O Senhor se uniu à terra, quando o Salvador nasceu Jesus nasceu, aleluia é Natal Jesus nasceu, aleluia é Natal O amor é te reivindicar Mãe na natura O milagre é por seu O céu soniu a terra Quando o Salvador nasceu O céu soniu a terra Quando o céu soniu a terra